Os ingressos para o jogo inaugural na Arena da Amazônia já estão à venda pela internet. 20 mil pessoas são esperadas para a partida entre Remo e Nacional pela Copa Verde. Os torcedores vão ocupar as cadeiras da arquibancada inferior e dos camarotes. Os ingressos vão ser vendidos a 50 reais. As cadeiras VIPs vão custar 100 reais. A compra pode ser feita pela internet até quarta-feira no endereço. ingresse.com.br Cada pessoa só vai poder comprar dois ingressos. Eles vão ter um código digital. Nós estamos utilizando um padrão diferenciado, que é o padrão de cadeira numerada. Então as pessoas quando receberam o seu ingresso, eles vão saber que aquela poltrona é a dele. Ninguém vai estar sentado no lugar dele. Quem comprar pela internet terá que trocar o cupom pelo ingresso na Arena Amadeu Teixeira. A partir de quarta-feira, eles virão na Arena Amadeu Teixeira e irão substituir os valses pelo ingresso para que possam, evidentemente, ter toda a sua segurança já com o ingresso em mãos. A partida entre Remo e Nacional está marcada para as seis e meia da noite do próximo domingo. Mas a Arena vai abrir quatro horas antes. 1.400 pessoas estão envolvidas na organização. São diversos órgãos do Estado, coordenados pela UGP Copa, que estarão sendo preparados e treinados também nesse evento, que como o nome diz, é um evento teste. O jogo é um dos três eventos que vão servir de teste para a Copa, exigidos pela FIFA. O desfile das escolas de samba no sábado foi marcado por muita chuva. As escolas encararam o temporal e surpreenderam na avenida. Nas arquibancadas, quem veio torcer pela escola preferida estava preparado. Nós trouxemos um sanduíche natural e suco. Esta senhora trouxe para a avenida um colchão para garantir o sono das crianças e não perder nenhum detalhe das escolas. Até de manhã. A turma toda. Apesar das inúmeras interdições e fiscalizações e ainda os problemas com o fornecimento de energia elétrica, as escolas de samba entraram na avenida e deram um show. Nem a chuva tirou a animação de quem desfilava. O prefeito Arthur Neto desceu ao lado do lutador José Alvo. Perceber esse carinho desse povo maravilhoso aqui, gritando o meu nome, gritando o enredo da escola. Então, para mim, eu fico com uma felicidade muito grande. É que eu me importasse para o lado da mamãe, com certeza. José Alvo, que é um grande campeão mundial, amazonense, uma figura brilhante, humilde, que tem muito a oferecer ainda. É uma honra, uma alegria estar aqui. Ele é como se fosse a melhor vida. Segundo a polícia militar, passaram pelo sambódromo cerca de 80 mil pessoas. Depois da folia no sambódromo de Manaus, ficou a sujeira. O domingo de carnaval foi dia de muito trabalho para os garis. Era cedo quando o trabalho de limpeza começou. Seis e meia, para começar a trabalhar oito horas. Pleno domingo de carnaval, não tem folga não. É, na hora que sair, vão ficar para o bloco das pirães aqui, já. Restos de fantasias e adereços que ficaram da noite de sábado, deram trabalho para os mais de 100 garis. Todo o entorno do sambódromo foi limpo ainda pela manhã de domingo. E teve quem aproveitasse um chapéu ou outro, né Paulo? Quero aproveitar tudo, tá? Achou o chapéu onde? Aqui no chão. Serviu? Serviu. Mas dá para pular o carnaval? Dá, dá mesmo. Até mais tarde. No meio desse lixo todo, o Raimundo queria mesmo era encontrar algo de valor. Achou alguma coisa perdida aí? Não achei nada. Dois para gastar mesmo, achar mesmo no real, mas achei nada. Mesmo com tanto trabalho, sobrou alegria entre eles. Esse carnaval, a gente trabalha com alegria, que é uma coisa muito boa, né? É, em quatro, quatro anos, eu acho, né? Isso. É, né? Porque quatro, quatro anos é a Copa. Copa, né? Então o carnaval é uma coisa boa, né? É uma coisa de alegria para as pessoas, né? Brincar, curtir, né? Brincar direitinho é muito bom. Que é isso, rapaz! Confundiu até a data. Foi com essa alegria que eles conseguiram retirar das ruas quase meia tonelada de lixo em pleno domingo de carnaval. A seguir começa hoje o carnaboio. O carnaval em ritmo de boi-bombar. E ainda, resultado polêmico no carnaval, todas as escolas foram campeãs. A gente explica depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.